A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Estou passando por aqui mais uma vez para trazer-lhes uma reflexão, creio eu, que vai ser muito importante para você, como tem sido para mim. E quero falar-lhes sobre a próxima safra. Baseado em Lucas, capítulo 6, versículos 43 e parteado 44, onde Lucas registra o que Jesus havia falado, porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Então, percebi e comecei a meditar, tendo em vista que trabalhei 40 anos, aproximadamente, com colheta, com plantações, com agricultura, e entendo um pouco desse processo. Interessante é que Lucas, no contexto, ele fala acerca do começo ministerial dos apóstolos, quando Jesus os chamou e os nomeou, nomeou, para um propósito. Mas nesse mesmo contexto, Lucas diz que, no discorrer dos discursos, dos ensinos, vieram a Jesus pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia, da costa marítima, de Tiro, Sidon, para ouvir o que Jesus tinha a dizer, e traziam os seus doentes, e possessos, para que Jesus os curasse e os libertasse. E Jesus fez. E ensinou. E o interessante, é que Jesus trata de alguns assuntos pertinentes, sobretudo, até hoje, para o nosso tempo, porque ele trata sobre amar os nossos inimigos. Ele trata de não julgarmos o próximo, e trata da árvore boa e a árvore má. Então, Jesus diz que é impossível a árvore boa produzir má fruto. Então, quando nós observamos a seriedade desse assunto, nos motiva a cada dia. Veja que entre uma safra e outra, tem um período chamado de entre-safra. E é justamente nesse período que a árvore produz. Ela desgasta-se toda a sua essência para produzir fruto. Pois ela sabe que o valor que ela vai ter e a identificação que ela vai ter não é nas folhagens. Não é na posição que ela está plantada. Não é na sua altura. Mas o seu valor vai ser identificado pelo fruto que ela produz. Então, a árvore boa é conhecida não pela aparência, pela posição, mas pelo fruto. então, ela se doa a essência para dar o melhor em si para que o fruto seja bom. E ela produz sabendo que vem a safra e quando a safra vem ela sabe que vai ser desfolhada na maioria das vezes pela ignorância dos folhedores. Ela sabe que vai ser ferida. Ela sabe que muitas vezes vai ser machucada. mas ela produz para que ela saiba. Porque ela sabe que outras pessoas dependem deste fruto para sobreviver. E ela foi plantada para isso. Você lembra o que Jesus falou e João registrou no capítulo 15 versículo 16? Jesus disse não foi vocês que escolheram a mim mas fui eu que escolhi a vós para que vales e deis fruto e o vosso fruto permaneça. O interessante é que a safra termina e quando a safra termina a água e boa termina sem folhas na maioria ferida às vezes sangrando você percebe as seivas pela agressividade do colhedor aí vem a entre safra e mesmo sabendo que vai vir uma próxima safra ela começa a produzir mesmo sabendo que vai passar pelo mesmo processo e desfolhagem de ferimentos e sentir a dor dos seus frutos sendo tirados mas ela não para de produzir porque ela entende que foi plantada para isso então eu quero passar por aqui estou passando por aqui melhor dizendo para que você pense na próxima safra não deixe de produzir os bons frutos porque você sabe que vai vir sofrimento não deixe de produzir por conta das pedradas do desfolhar das feridas das calúnias não deixe de produzir a próxima safra vem e tem pessoas que devem pelo do seu fruto para sobreviver porque para isso você foi plantado pense nisso e produza pois a próxima safra está vindo e o seu fruto é importante porque a boa árvore é conhecida pelo fruto que produz não deixe de produzir volta a dizer por conta das pedradas e do sofrimento que Deus te abençoe e pense na próxima safra amém